Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e nesse pequeno vídeo a gente vai ver uma maneira bastante interessante da gente testar uma topologia pingando vários endereços por meio de um script. Para quem não conhece, o iOS tem uma linguagem de script, ele usa uma linguagem de script, que é o TCL e a gente vai usar apenas um dos comandos para fazer o que a gente está propondo aqui. Dá uma olhada aqui na topologia que a gente vai usar, uma topologia bem simples, dois roteadores que estão ligados aqui, que eu estou usando eles. O roteador R1, a gente colocou várias interfaces aqui loopback com esse endereço e o R2 com uma rota padrão para cá. Então, vamos dar uma olhada como é que está isso aí. Então, aqui está o nosso R1, né? Está certo? Show IP Int Br. Então, a gente vê ali, nós estamos fazendo essas interfaces loopback. Esse link de trânsito, 10.1.2.1, 10.1.2.0 barra 30, tá? Show IP Int Br aqui. Então, a gente tem 10.1.2.2, show IP Brout. A gente tem a rota padrão para lá. Então, se a gente pega e pinga, por exemplo, o 1.1.1.1, a gente vai conseguir pingar. Pinga o 2.2.2.2.2 também, o 3 também e o 4 também. Bom, a ideia, então, é automatizar esses pings, tá certo? Fazer um script que a gente pingue todos esses endereços de uma vez só. E a gente salva esses scripts num texto e tal, toda vez que a gente quiser testar a topologia, tá certo? Eu vou fazer aqui manualmente, mas esses scripts a gente pode salvar num arquivo de texto, né? Então, para a gente entrar no modo scripts, é o tclsh. Então, a gente entra nesse modo aqui, tá certo? Repare, só funciona com equipamento real, não funciona com packet trace, tá legal? Então, a gente vai usar um dos comandos de scripts, tá? Que é o for each. Para cada, em português, né? For each. Aí eu vou colocar o nome de uma variável aqui, tá? Por exemplo, add, tá? Que significa address, eu podia colocar qualquer variável aqui, tá? Aí eu vou abrir o colchete, tá? Aí eu vou dar um enter e vou colocar cada um dos endereços, ó. 1.1, 1.1, 1.1 aqui, 2.2, 2.2, 2.2. Ok? Agora eu vou fechar o meu colchete e eu vou abrir agora o colchete para dizer qual o comando que eu vou usar, o que eu vou fazer com cada um dessas variáveis aí. Eu vou fazer o ping, tá certo? E aí eu ponho cifrão, a minha variável, tá certo? E aí eu fecho, tá certo? Vamos ver o que vai dar. Ele pingou os quatro de uma vez só, tá certo? Então isso é muito legal porque a gente consegue salvar o nosso teste no arquivo texto, tá? E aí na hora de executar é só colar aqui, tá certo? Então o que eu quero dizer aqui é isso, por exemplo, eu salvei tudo aquilo que eu digitei no arquivo texto, tá certo? Então eu posso copiar aqui, ir lá no meu R2, tá certo? E eu vou o quê? Colar aqui, tá certo? Quando eu dou um enter, ó, vai fazer aquilo. Então eu faço modificação do meu circuito e tal. Então eu quero testar, imagina que tem 10, 20, 30, 40 endereços aqui. Eu vou testar toda a minha topologia rapidamente. Esse recado que eu queria passar para vocês.